Ah 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 Que delícia Nossa, já que é puxado Olha que bom Solta mãe, solta mãe, solta Olha a caixa dele que ele fechou ontem, gente, ó Nossa, calma, nós estamos aqui Ele vai na sua gaveta de calcinha, certeza Olha lá, abre Vixe, eu conheço, meu filho Você vai fechar a porta? Não, mãe, deixa ele fechar Ó, mãe, vamos lá tomar café no vovô? Vamos, estamos indo Estamos indo no vovô, tomar café no vovô Tchau, vou tomar café no vovô Vamos tomar café no vovô? Tchau Tchau, estamos indo Estamos indo tomar café no vovô A palavra chave, gente Tem que tomar café no vovô Ai, meu filho, que mafinho, gostoso Que amanhã, mamunhão Nossa, o meu senhor gosta, né? De sentir meu mafinho O dele é mais delício Deixa ele, vai lá na sua gaveta Olha lá Foi bom Vamos embora Eu vou brincar, gente Tchau Tchau Tem que brincar Tchau Tchau